Pai, eu pensei muito essa noite. Na verdade, eu nem dormi. Eu passei a noite inteira rezando, pedindo a Deus que me mostrasse o caminho certo, porque eu posso errar com todo mundo. Mas com você... Com você eu não queria errar. Eu sei que não é fácil ser um alcoólatra. Eu li bastante a respeito, eu conversei com os médicos, falei com o pessoal lá dos Alcoólicos Anônimos também. Eu tô muito triste que as coisas tenham chegado nesse ponto. Mas, sinceramente, pra mim não dá mais. Eu acho que você tem que ter coragem de se transformar, de mudar, ser uma pessoa mais responsável. Não, porque se você me ama como você diz que você me ama, você deveria querer que eu estivesse saindo, passeando, namorando. Nem namorar, eu namoro mais, pai. Todos os meus namorados me deixaram um a um. Sabe por quê? Porque todos eles criticavam. E aí a gente brigava, lógico. Quantos eu não deixei na porta de restaurante, de bar, de cinema, teatro? Tudo porque eu tava atrás de você. Procurando você nos bares, nas ruas. Pegando você pra levar pra casa, pra dar banho. E depois te colocar pra dormir. Agora me fala, pai, que namorado é que aguenta uma coisa dessa? Você já brigou, já apanhou? Foi até atropelado. E agora ontem? Ontem você entrou no apartamento da vizinha e roubou, pai. Você tá perdendo a cabeça. Você tá perdendo o juízo. O síndico queria chamar a polícia. Sabe por que ele não chamou? Porque a vizinha não deixou. A vizinha é uma santa que tem pena de mim, coitada. E agora? O que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Pra onde a gente vai? Não, porque eu tenho certeza que ninguém vai querer ladrão dentro do prédio. Eu ainda posso ir pra casa do meu avô. Mas e você, pai? Você vai pra onde? Então eu pensei. E eu tomei uma decisão. Eu tenho certeza que se eu não tomasse a decisão agora, eu vou me arrepender muito. Então, daqui pra frente vai ser assim. Cada um por si. E eu vou cuidar da minha vida. Combinado? 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 Combinado?